Dona Jurema, aqui as suas filhas, elas são muito saudáveis e muito lindas Obrigada, Doutor, eu sou uma Jurema muito feliz agora Eu tenho duas filhas gêmeas Isso mesmo, parabéns Obrigada, Doutor Doutor, elas vão se chamar Tiki e essa aí vai chamar Toque Tiki Toque, ótima homenagem Ué, 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 ué As minhas filhas gêmeas já estão chorando no estilo Tiki Toque Vocês vão ser lindas Tiki Tockers quando crescerem, eu tenho certeza Ai, que legal essa nova dancinha Oi, Toque O que você tá fazendo, irmã? Tô fazendo uma dancinha pro Tiki Toque Oi, gente, olha a minha irmã feia Ah, não, ela só é bonita Ah, não é não Irmã, eu vou fazer um vídeo Dançando Vamos fazer vídeo Isso, vamos fazer um vídeo assim, ó Tu, tu, nananá Tu, tu, nananá Eu já consegui cinco segredos no Tiki Toque Eu consegui três Aham Eu sou a mais bonita Mamãe Sai daqui, essa casa é minha, esse bote é meu Não, mamãe Você morreu, irmã Olha só, minha irmã de maior Irmã, eu caí, me ajuda aqui Olha, gente Ela tá mostrando a calzinha Professora, nós vamos apresentar o nosso trabalho Sim, professora Mas essas meninas, elas não deixam Não acredito, eu vou escrever de novo no quadro Pronto Me sigam no Tico Teco Arroba Vitória Mãe Blocks Underline Sim Apresentem o trabalho de vocês É dança do Tico Teco Um, dois, três e... Tchau Onde é que eu tô? Esse é o passo lombriga Lombriga Sim Olha, lombriga Onde é que eu tô? Agora nós vamos fazer uma outra dança É a dança limpa sapato Limpa sapato Limpa sapato Limpa Ó, estamos inventando vários passos pro Tiki Toque Isso E limpa o sapato E limpa o sapato E limpa o sapato Dança do músculo Dança do músculo Olha só, todo mundo fazendo a dancinha Sim Seguidores, essa aqui é a nossa turma A turma da lacração Nossa, que menina que tá ostentando aqui Isso aí, isso aí Isso, amiga, isso Joga mais dinheiro, joga Joga, joga Isso, o pessoal tá curtindo Deixa eu pegar aqui o meu dinheiro Olha, ó, pessoal Filma, filma, Tico Filma, filma, filma Você é a Tique Eu sou a Tique Gente, estamos aqui Eu sou a Tique Eu sou a Tique, você é a Tico Eu sou a Teco Não, a Teco Que viagem é essa, véi? Tico E aí, seguidores Hoje é o nosso aniversário de 22 anos, né, irmã? Sim, irmã E olha o tanto de inscritos, de seguidores que temos aqui Isso E hoje vamos filmar um dia de beleza no salão Isso, então, primeiramente, eu vou fazer uma mudança radical O Nossas Unhas eu vou pintar de vermelho E você? Pintar de Pink Chan Ai, que lindão Tá todo mundo curtindo Nossa, nossa live já tem um milhão de pessoas aqui Muito obrigada Então, ai, estou amando Achamos um cavalo, vamos cavagar Sim, ó Agora nós vamos mostrar pra vocês como que anda de cavalo É muito importante saber andar de cavalo, né, gente? Vai que precisa algum dia, sabe? Então, seguidores Assim, olha só Que máximo Olha, eu tô perdendo o controle do cavalo Olha, é assim que anda de cavalo Ai, não, calma Gente, deixa aí um like pra gente não se afogar Então, seguidores amados Acabamos de tirar a nossa carteira de moto Isso Sim, olha só como é a minha irmã Ai, como a minha irmã tá dirigindo bem, gente Oi, seguidores Obrigada por estarem há tantos anos nos acompanhando Isso mesmo Nós temos 35 anos agora e nós tivemos nossos filhinhos Sim, queremos apresentar eles pra vocês É, primeiro Não liguem Não liguem pra nossa cara de cansaça Acabamos de sair do hospital Ai, primeiro O meu filho É, ele é um menininho E escolham o nome Eu tava pensando de ser Facebookson E a minha filha, escolha um nome também Eu tava pensando de colocar de Instagram, né Ai, se vocês não gostarem, deixem aqui embaixo pra gente mudar o nome Sim, se vocês não gostaram do nome, escolham outro, tá Isso E aí a gente muda Nossa Aqui nós temos um paquinho pros nossos filhos Que eu queria usar, na verdade, mas eu já estou velha pra usar Sim, eu vou filmar pra vocês Ai, derrubei minha filha Não Calma, calma Então Coloquem aqui embaixo se vocês querem que ela chore ou não Gente, se vocês deixarem muitas, muitas curtidas Eu posso... O que que eu posso fazer? Você pode deixar ela pra adoção Morri Deixar a minha filha pra adoção? Isso Ai, não, eu não quero se adoçar filho Só que aí depois, só por 24 horas 24 horas com a minha filha na adoção Será que ela foi adotada? Pessoal, agora que os nossos filhos dormiram Eu quero que vocês digam aqui na enquete Se vocês querem que a gente coma pizza ou fruta Sim, mas vocês já estão escolhendo Há 35 anos que a gente coma pizza Pizza Só pizza Sim, nós comemos há 35 anos Tem como vocês escolherem fruta? Por favor, escolham Nosso colesterol tá bem alto É, a gente precisa... A gente precisa comer fruta Sim, mas eles não escolheram Fruta Olha, se vocês não escolherem fruta Eu vou na casa de vocês Não, mas... Olha, deixa eu ver, deixa eu ver A enquete tá dizendo que a gente tem que almoçar Pã-parará Pizza Ah Então tá Vamos comer pizza Seguimores, obrigada Obrigada por voltarem Obrigada Ai, pizza Comendo pizza todo dia Todo mundo quer pizza Todo mundo anda pizza Pizza, pizza, pizza Pizza Ai, ai Meu braço Você quebrou alguma costela? Não, não Ai Gente, olha só Ela não se machucou Então eu quero ir pro hospital Gente, vocês querem que a minha irmã vá pro hospital ou não? Deixa ela morrer Gente, vocês querem que ela morre? Com o braço quebrado ou não? Pessoal, acabamos de voltar do hospital E como vocês deixaram muito like A minha irmã sobreviveu Sim, eu sobrevivei Olha só E agora nós vamos fazer a dança do dente quebrado Então vamos lá, irmã A do A do Ken Dente quebrado Dancinha do dente quebrado A do A do É a dancinha do dente quebrado Então, gente Se vocês querem que a gente passe Dois dias sem tomar banho Deixem aqui embaixo nas enquetes, pessoal Então agora vamos fazer uma trend do Tik Tok Olá, seguidores amados Olá, olá Hoje estamos fazendo 85 anos de idade Isso mesmo E agora, pra comemorar, vamos fazer uma live Isso O que nós podemos fazer agora na live, irmã? Nós vamos assaltar o banco Não, irmã Não pode roubar nada, não A gente é honesta, lembra? Mas é para a gente ter like Não, não pode Pode sim Só se o pessoal quiser Ou o pessoal está pedindo Deixem o like se vocês querem que a gente roube o banco Ai, minha irmã está caducando Deixa eu ver Ninguém pode roubar banco Mil likes para roubar o banco, minha irmã Não, não, não É perigoso demais Mas esse negócio de roubar não é saudável Mas existe uma primeira vez para tudo, minha irmã Não, irmã Não vamos roubar o banco, não Não, não Vamos não O que é isso? Isso não é coisa de gente de bem É, a gente é honesta A gente é honesta, pessoal É, a gente é honesta Tá filmando, tá filmando Tá filmando, tô filmando Bota aí, bota aí Tá filmando Aqui, bota a bomba Bota a bomba Não, não podemos roubar banco Coisa nenhuma Não podemos O que é isso? Isso é coisa feia É feia Não é coisa que me diga por setos Não, não, não Então bora, bora Irmã, irmã Olha, olha só Quantos likes, irmã? Quantos likes? Quantos likes? 100 mil likes, minha irmã 100 mil likes Estamos muito famosas Ai, que lindo Aqui, pessoal Olha só Aqui é o tomo banco Aqui é o vivo para vocês E como nós somos muito idosos Ninguém pode desconfiar, né? Isso mesmo Ó, eu tô ouvindo uma polícia Vamos que pouparam Que aqui é para a piscina Aqui, ó Ninguém desconfia de duas velhinhas idosas É, idosas Aqui, pessoal Se vocês gostaram da live de hoje Deixem muitas curtidas Isso mesmo Somos Tik Toks profissionais a vida inteira, né? Isso Então, se vocês gostaram Já deixa o seu Like, like, mineblogs Like, like, mineblogs Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Minha irmã Tchau Deu vontade de estar no banheiro Deu uma dor de barriga Bora, simbora Bora, irmã Bora, embora Bora, embora Desliga essa live Como é que desliga? Ai, meu Deus Avança, minha irmã Desliguei, desliguei Paciente que acaba de dar à luz Foge com o médico E abandona suas filhas no hospital A paciente acaba de encontrar O amor verdadeiro no hospital Foge de moto Esquece as filhas sozinhas no hospital Só uma pessoa Então Filma assim, ó Vamos lá, alunos Meninas Apresentem-se Apresentem o trabalho de vocês Like you, like you, mine you, boss.